Música 4x3, mas a marmita foi colocada no chão Nox vem deixando o molotov pra cima do baleiro Vai queimando, vem buscando Meu Deus, o baleiro sobreviveu Com 6 de vida E vem segurando o espirinho primeiro Vai pra cima do segundo, não encontra O Sony elimina o baleiro com 6 de vida 3 kills pra ele Sobrou no clutch, é um x1 O baleiro com 6 Vem garantindo 5 Cai o Ace Olha aí Dois caras colocados O tango argentino Vai entrando em ação De repente A FURIA Percebendo que tem aí Falhas Ih, tá sem tempo Hoje tem clutch do Cacerato Hoje tem clutch do Cacerato Again, looking to grind back into the overtime If they can do that, then that'll be fantastic At the point of that 10-11 rounds, I'll give it a bit of credit Right now, it's still looking like it should be A quick turnaround from Gamba They just need that one good round, you know He's gonna finish Inter's gonna go for it No way No, he's not No, he's not Que isso, Johnny Boy Eu falo em argentino, velho Hip Nossa senhora, velho E aí o Reversive leva o Arte 3x1 Cara, faltou a killzinha do Johnny Boy ali até o momento Que o Reversive agora pegou uma W E tem dois zoados Tem dois ali que estão extremamente maltratados, ó Caiu o Henrique Caiu Que isso? Reversive, velho Que isso? Chama pra FURIA aqui o ZAP Falaram que o Henrique tá saindo Ah não, não vai não Vai não Vai pra onde? Pro FURIA ou o Henrique não vai sair? Pra FURIA Por que, ZAP? Tem que pedir pro Guerri, pô Nossa Imagina jogar no time que eu vou ter que pedir autorização E aí fica foda Porra, imagina Eu quero marcar banana aqui Eu tenho que pedir pra ele Eu posso marcar banana aqui? Pode, autorizado Autorizado Pip, pip Toma de bip Eu acho que a gente tem jogado muito Tem praticado muito A gente tá tentando muita coisa nova A gente tenta fazer as coisas que a gente fazia Mas de uma forma melhor Eu acho que a gente não tá aí e tal Tem algumas vezes Ficou mais feio A intenção era não ficar bonito não A intenção era arrumar o nariz Se vai mudar a cabeça Eu ia ter que fazer um transplante de cabeça Pra ficar mais bonito A gente não tem jeito não Tem que mandar energia aí E vem o Danococo aqui avançando O Ristic nunca imaginava Meu Deus do céu Danoco busca o primeiro E aí o Pikestino Desavizarra do Furi de ralo também É seco no colo O Jota também encontra Nossa senhora Danoco Um monstro Meu Deus Puxa A W finaliza Quatro Kills o Danoco Maio de 2020 As pessoas Até o tudo Até outubro Tudo vai ficar bem Novembro de 2020 Isurus dando de 13 a 3 na fúria E a Astralis tweetando em português pra mim Qual o presente que eu tenho que dar pra Lete Pereira de Natal Nossa a melhor resposta que nem pode dar é com o futebol Eu nem mais pra Lete Pereira de Natal Eu não tenho uma voz Ah 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 Uuuuh O Art O Art não devolveu minha arma E eu tô sem graça de pedir Ah Aí é fofo A minha visão da tribo É Caverna Caverna Alguém clipe e manda pro outro Caverna 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 Peguei um Peguei um Tem um Tetris Mais um Tetris Galera deixa eu pegar minha água rapidinho Foi escamado Foi Varanda Varanda Boa garoto Ó Foi Foi proposital Juiz Foi que? Foi proposital Velho Tiro Velho Cê é louco mano Ele mirou Velho Nossa Senhora Nossa O cara não foi pro bomb Velho Calma Tá na areia ainda Tá na areia ainda Tá saindo da areia agora Entrando no bomb agora Que isso? Fui banido galera Banido Por que? Deu pau na tela ali Atualize seu cliente Na hora Na hora Na hora de dar o meu clutch Eu vou te falar em JC Pô Nossa no clutch Na hora do meu clutch Era nosso Era nosso Era nosso Ô Flyce Tá porra Ajuda ai ô Flyce Ai Bombeiro Bombeiro Que isso? Tem bombeiro Tem bombeiro Vamos ligar CT Vai sair ligar CT em instantes Um Bom mentinho Tem mais vovado Meu Deus 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 Que isso? Não tocamos não Vem na bola Vem na bola É nossa Bota no garotinho A branca pra ele como faz Isso breche Pucinho 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 Entendi letra Gal Oi Comecei a fazer stream Acredita Me inspiro bastante em você e no seu trabalho Obrigado Galzão Hoje sou estrela no câmera privê Ah Que isso? Meu Deus Meu Deus Pare a Twitch Ah não vou fazer mais nada Valoriza Ah sai do round Sai do vambora Ah vou embora Valoriza Valoriza Fiquei aqui Seria ali bravos e tal Mas tá jogando bem demais E olha só o remix Pega a primeira eliminação Pegou o segundo também Ash Só vem remix Três kills pra ele Vai pra cima Quatro kills o remix Buscar o jogo Repix Pra cima da equipe Não na visita Avanimate Doutrinando Numa Tanuki Acima cá está a flash batida Encontra aí no primeiro Será que vai pra dentro do bombe Sai tão rampa Uh e aquele segundo salto Tem que pedir a tecido aqui penoso É porque é muito bem Joga muito bem Bora Estadona a segunda é a tua Ah a segunda é a tua Terceira arras o rei Ah Senhor Ah Vai Ai Da de outra Maldito Da de outra Grande Roda dos Tanodos Eita Boa Vamos O que é isso? Basta Esse jogo quase foi feio demais O que é isso? Puxou Puxou Quando chegar no buraco você sobe na moldura dele Na direita e mata o cara Vai a gente flash ai Baga pra nós Dá OP no corner Tentar compensar o jogo dos outros Não da pra fazer esse primeiro respawn Segundo respawn Toma kill pra ficar esperto O cara não assiste uma aula Com os kids velho Não da pra ficar assim E o jogo vai embora desse jeito Não, você assistiu uma aula de domino fundo? Aula número 1 Aula número 1 Toma pra ficar esperto Rasgado, rasgado Não, não Bora a varanda aqui mano Tô comendo meio rápido Aí é duro O cara ficou fechado O cara comeu molotov e smoke Sai deus Sai deus Ai saca Eu perdi esse round AI CHEV FAQUINHA Finalmente Finalmente Passou O que é isso? É uma bosta Mas Tá bom né Eu perdi Eu perdi esse 2 2 2 2 2 Passou Passou um Passou dois Pode Pode Ah Ninguém viu nada Ganhamos round É isso que importa Ganhamos round Ganhamos round Ganhamos round Vem na abertura que o Max caiu As mãos do remix Ficou ameado O remix ta no bomb 7 ainda Ta cravado na passagem Olha o remix Encontra mais um Meus Skills no round E agora vai brilhando A C4 ta no chão Remix segura todo mundo Fica no bomb 7 Meu deus Remix é um monstro PONTASSO Do WLibert PONTASSO Do remix O louco é que eu nunca parei Pensei Que chegaria Onde cheguei A meta era 2k Eu multipliquei Não pensei demais Então simplifiquei Faço o que gosta É sorte eu sei Quero ir mais longe Ainda não parei Perdi as contas De quanto errei Mas também De quanto acertei Caçar uma luta Pra poder lutar É tipo a meta É difícil Não há mais O que é que eu acho É difícil É difícil